De acordo com o TSE, ocorreram 81 crimes eleitorais com prisões e 110 sem detenções em todo o Estado. A maioria por boca de urna. Apesar disso, o domingo de eleições foi considerado tranquilo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em Porto Alegre, mais de 850 mil pessoas compareceram às urnas, 77,5% de todo eleitorado da capital. Porto Alegre é o décimo maior colégio eleitoral do país. Dos mais de 300 locais de votação, a PUC é com o maior número de eleitores, 11 mil. No térreo, era possível acompanhar a votação paralela, sistema de auditoria das urnas eletrônicas. E entre os eleitores que saíam das salas, um misto de sentimentos. Vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Cada vez pior. Ninguém faz nada por ninguém. A gente tenta ver melhoras. Um pouco pessimista, um pouco esperançoso, mas é aquela coisa, uma balança entre 50% de cada um. A gente tem esperança que os nossos políticos saibam a responsabilidade grande que eles têm com o povo inteiro, com a cidade inteira. Então, o que a gente pode pedir? Isso, né? Que eles se consentizem da responsabilidade grande que tem sobre o ombro deles. Na avenida Bento Gonçalves, houve grande movimentação, principalmente pela votação no Colégio Champanhar, com mais de 7 mil eleitores. Na parada de ônibus, muita gente esperando. E em frente à escola, algumas pessoas faziam boca de urna, mas não havia viaturas da polícia. Já no bairro Independência, a Força Nacional circulou pela rua Ramiro Barcelos. No Colégio Bom Conselho, segundo o maior local de votação da capital, o pleito ocorreu sem problemas. Aqui foi bem tranquilo, a eleição aqui foi calma, não teve nenhum problema de urna. A gente teve um eleitorado super tranquilo aqui. Não teve nenhuma intercorrência, sim. Em 34 municípios do estado, foram registradas 191 ocorrências de crimes eleitorais. 81 delas com prisões. 340 urnas precisaram ser trocadas. Apesar disso, o vice-presidente do TRE considerou que a votação transcorreu bem. Os trabalhos correram dentro da normalidade absoluta. Uma outra situação de ocorrência prontamente resolvida. De forma que, no estado do Rio Grande do Sul, que são 8 milhões e 300 mil eleitores, mais de 32 mil urnas eletrônicas, que exigiu um trabalho da justiça eleitoral altamente qualificado. Quem não votou e não apresentou neste domingo a justificativa de ausência, tem até o dia 1º de dezembro para entregar o requerimento em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral.